Música Estudante UMPAS, que se faculdade de Ingenieria realiza exame científico dinacadémico em rua RONU-RESENGIDA. Música Reitor Universidade da Paz Adolmando Suárez Hateteng, objetivo do exame científico dinacadémico em rua RONU-RESENGIDA. Adolmando Mos agradece ao estudante do Departamento de Ingenieria e Industria, também a visão que produz máquinas. Música 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 Estudante do Departamento de Engenharia e Industria, Domingos, Johnny Oliveira, promete que sejam os dias de luta na máquina de ir atuar mais, onde sejam as comunidades de Dulas Café Musan, com as farinas não mais, e sejam os mercados. Nós precisamos desenvolver o dia, e nós temos que sejam as máquinas de ir ao lado, e nós continuamos o dia a dia, e depois nós vamos para a comunidade de ir atuar e produzir o café. Nós estamos fazendo isso, e nós temos uma combinação de materiais, e nós temos que fazer isso, e nós temos que fazer a máquina de produzir o café, e nós temos que fazer o café, o café, o café, o café, o café. Nós estamos optimistas, e nós temos que fazer a máquina de funcionar com a comunidade. E o exame científico do Estudante do Departamento referente, Hamutuk na Iwalu apresenta máquina do Las Café ida, máquina coa maik ida, no máquina coaifarina ida. O resultado positivo hirakne, Universidade da Paz se apoia fundo para estudante sirane, no se halotan máquina sanulu, o dirai e a Universidade refere, no ne estudante siratu irmai, beleuza o dihalop prática. Gasparinha de Souza, Dilma Sujeti, Jemen.